Todo afanto vem querer, todos os códigos de amor A anarquia do prazer, as profecias de um tarô É um desejo em nosso olhar, na velocidade da luz Faz o nosso corpo trovejado e a volta Pouco a pouco nos contos não tem jeito O amor é uma alquimia, são doses de simpatia Com mil gotas de paixão, não tem jeito O amor é uma alquimia, não aceita rebeldia Vem, 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 pega o nosso santo é forte É uma alquimia, ai, 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 ai Se não a gente não vai ter sossego Dá o escrito das estrelas e essa sua metade Ai, 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 ai O nosso amor é pra eternidade, vem É uma alquimia, não aceita rebeldia É uma alquimia, não aceita rebeldia Se não a gente não vai ter sossego Dá o escrito das estrelas e essa sua metade Ai, 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 ai O nosso amor é pra eternidade, todo afanto, vem querer Todos os códigos de amor, a anarquia do prazer As profecias do aru, é um desejo em nosso olhar Na velocidade da luz, faz nosso corpo trovejado Pouco a pouco nos contos, não tem jeito O amor é uma alquimia, são doses de simpatia Com mil gotas de paixão, não tem jeito O amor é uma monarquia, não aceita rebeldia Vem, 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 pega o nosso santo é forte Se não a gente não vai ter sossego Dá o escrito das estrelas e essa sua metade Ai, 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 ai O nosso amor é pra eternidade, vem É uma alquimia, não aceita rebeldia Alô, feliz samba! Se não a gente não vai ter sossego Dá o escrito das estrelas e essa sua metade Ai, 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 ai O nosso amor é pra eternidade